Hoje entramos oficialmente na primavera e a estação já começou quente, com máxima de 32 graus e nem uma gotinha de chuva aqui em São Paulo. Pois é, Gamerini, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, esse último inverno foi o quinto mais seco da história de São Paulo. E o que todo mundo pergunta é quando chove de novo por aqui, né? Você não sabe, eu também não. Mas vamos ver o que a Mariana Armentano tem a nos dizer. A frente fria que se formou no sul do país promete avançar em direção ao sudeste nesse final de semana. Mas segundo a meteorologia, ela não vai chegar a provocar muita chuva por aqui não. Para amanhã, as pancadas vão acontecer desde a região central gaúcha, onde o dia fica bem fechado, até o sul de São Paulo, onde as pancadas ocorrem de forma mais pontual. Vamos ver as temperaturas das capitais que vão ter chuva nesse sábado? Olha só, em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima só de 21 graus com o tempo assim bem fechado. Aí em Curitiba chove mais a partir da tarde e já faz até 29 graus por lá. Em Salvador, 29 também com chuvinha rápida. E em Manaus, chuva a qualquer hora do dia e calor em torno dos 32 graus. Para São Paulo, com o avanço dessa frente fria, o céu fica com mais nebulosidade só a partir de domingo, viu? Para amanhã, o sol ainda predomina e como já foi dito, chove só no sul do estado. O calorão continua. A maior temperatura vai ser registrada em Votoporanga, 37 graus amanhã por lá. Na cidade de São José do Rio Preto, chega a fazer até 35 graus. E quem está pensando em curtir uma praia, pode contar com calor de 30 graus em Santos e de 31 em Caraguá. Vamos ver como fica o final de semana aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 18 e máxima manhã à tarde de 32 graus. Já no domingo, vira o vento e a máxima cai para 26. Na segunda-feira, as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. E tudo indica que teremos chuvas por aqui já a partir da tarde.